Eu sou a favor de a gente nem devolver pra Portugal, tá? Eu acho que deveria ficar no Brasil. Por quê? Ah, porque Dom Pedro I, ele lutou pelo Brasil, não pro Portugal. Mas ele pediu pro coração ficar lá em Lisboa, em Porto? É, mas e daí? O coração dele tem que ficar no Brasil, que é a verdadeira terra dele. Hoje os portugueses, muitos portugueses desprezam o Dom Pedro I, que lá é Dom Pedro IV, né? Eu também desprezo ele, porque ele preferiu deixar lá em Portugal do que aqui, hein? Não, calma, mas o corpo dele tá aqui. Tá, mas fica o coração, então. Por que ele escolheu o coração, que é a parte principal? Ah, é porque a cidade de Porto tá totalmente ligada ao Dom Pedro I. Por exemplo, quando ele foi pra Portugal, ele lutou através da cidade de Porto, entendeu? Na Guerra Civil Portuguesa, ele encontrou o irmão dele, que era o Miguel.